Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Nós estamos no dia de hoje fazendo uma reflexão baseada na Palavra de Deus, na experiência que nós tivemos com Deus e na nossa irmandade recentemente. A Palavra de Deus para nós hoje está no Salmo 116, versículo 15, preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Recentemente nós tivemos o falecimento da nossa irmã Terezinha e eu pude observar naquele cemitério, com tantos irmãos e irmãs reunidas, a tristeza e ao mesmo tempo a certeza que nós tivemos de que ela está com Jesus. Foi um momento emocionante para mim, foi um momento de aprendizagem também. Eu sempre li essa passagem e muitas vezes eu me questionava, qual é afinal de contas a preciosidade de perder um santo? Como que é, aos olhos do Senhor, precioso que um irmão, uma irmã, santo, fiel, justo morra? Sendo que nós, a igreja que ficamos aqui na Terra, sofremos com isso. Há muitos anos atrás, eu perdi o meu pai na fé e eu me lembro que um irmão citou essa passagem, mas eu estava num sentimento de tristeza tão grande que essa passagem não entrou no meu coração, simplesmente passou despercebida. Agora, com o falecimento, com a passagem para o céu da nossa irmã Terezinha, eu pude entender melhor. A minha vida, a minha espiritualidade foi fortalecida com o exemplo que aquela irmã deixou para mim e para todos nós da Igreja de Cristo. Eu me lembro claramente que ao longo dos últimos 20 anos em que eu estive pregando aqui em Belo Horizonte, essa irmã sempre falou palavras positivas para mim. Essa irmã sempre falou, ó, que bênção, irmão, a sua pregação. A sua família é uma bênção, a Sara é uma bênção, a Amanda é uma bênção, são as minhas filhas. Ela sempre falou coisas positivas e aqui eu quero te deixar a primeira lição, que nós devemos deixar para as pessoas como um legado, como essa irmã deixou para nós. Nós precisamos falar palavras positivas, nós precisamos olhar o lado positivo das pessoas, nós precisamos olhar com amor, com carinho e valorizando a palavra de Deus, as pregações. Um segundo grande exemplo que eu quero compartilhar com vocês é que nós precisamos chegar ao fim, nós precisamos chegar ao fim de nossas vidas da mesma maneira que ela chegou, perseverante no caminho de Deus, perseverante, confiante de que Deus tinha o melhor para ela. Embora nós desejávamos ardentemente que o melhor fosse que ela ficasse aqui conosco, ainda assim, ao ir para o céu, ela demonstrou que ela sabia que Deus tinha o melhor para ela. Então, fica essa pergunta, fica esse desafio para todos nós. O que nós podemos fazer para terminar a nossa vida como um exemplo motivador para a vida de outras pessoas? O que nós podemos fazer para que quando as pessoas nos vejam naquele lugar final, lá no caixão, elas também possam dizer, essa era uma pessoa fiel a Deus. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida e amanhã daremos continuação a essa reflexão, as lições que Deus nos dá na morte de uma pessoa fiel. E aí Obrigado.